A vida me ensinou que a lei do mais forte O prato que se esconda, o bicho de tua sorte Sou sempre rebelde, com tudo, com todos Não escolho o lugar, me vejo do jeito Que eu gosto de andar, só faço o que eu quero Não gosto de conselho, só falo o que eu penso Gosto em gostar, otário de bobeira Tem mais é que dançar, se toma o sacode Não adianta nem chorar, não fico por baixo Não sou um animal, é o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Com balanço esperto, peito em qualquer lugar Nada na norte, a zona sul Copacabana ou Imbangu Tô turma do bicho, dividindo o espaço Não gira no corpo, arisco no passo Prado de corpo, falando de papo Boné esperto, cabelo enrolado Não fico por baixo, não sou um animal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Bicho, pode crer, pode crer Tô legal, é o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Bicho, pode crer, pode crer Tô legal, é o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Alinhado no balanço do funk maneiro Com charme vou na onda com a gatinha do peito Curto minha turma no passo perfeito Se acha que me aguenta sem me acompanhar Piso com cuidado pra não se machucar Bicho contra bicho fica ruim de aturar Se ficar o bicho pega, se correr eu vou buscar Porrada vai comer, porrada vai sobrar Mas eu não entro nessa, não sou um animal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Bicho pode crer, pode crer, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Bicho pode crer, pode crer, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Turma da Mangueira de Manguinho e Turubu Pendotiba da Cartim, Jacaré e de Bangu Roja de São Gonçalo e Jacaré Paguá Matriz, Vidigal, Rocinha e Irajá Pilares, Estar, Tijuca, Grajaú Castilha, Belporro, São João, Nova Iguaçu Turma do bicho, dividindo o espaço Conjiga no corpo, arisco no passo Não faço por menos, não sou um animal Não faz que sou um bicho, um cara normal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Bicho, pode crer, pode crer, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Bicho, pode crer, pode crer, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Transcrição e Legendas Pedro Negri